Salada de grão de bico é uma refeição leve, nutritiva e tem um toque refrescante. Vamos usar o grão de bico, que ficou de molho por 12 horas e a bosta foi para a panela de pressão e cozinhou com água e sal por 10 minutos. Vamos adicionar tomate cereja, um pepino cortado ao meio e retirado as sementes, então ele vai ficar assim. Um pimentão amarelo cortadinho, azeitona verde fatiada, para o molho uma cebola roxa bem picadinha, duas colheres de mel, duas colheres de mostarda, sal, umas três colheres de vinagre, a mesma medida de azeite, pimenta do reino moída na hora. Suco de um limão siciliano, manjericão, hortelã e agora é só misturar tudo muito bem. Acrescentar o molho à salada. Misture todos os ingredientes para incorporar o molho. Deixe descansar por alguns minutos para que o manjericão e a hortelã se hidratem e tragam ainda mais refrescância para o prato. Deixe descansar por alguns minutos para que o manjericão e a hortelã se hidratem e a hortelã se hidratem e a hortelã se hidratem e a hortelã se hidratem.